Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao FlipGAD E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus Espero que vocês estejam bem também, galera Passou por mim aqui, olha a Corlina Passou por mim aqui, cara, não sei que moto é essa A gente já deu uns aceleros aqui atrás, eu vou gravar né, não estamos fazendo nada Eu acho que é uma bandite, tá? Não tenho certeza, a bicha só tem dois escapamentos atrás Vou deixar de passar Ele vem aqui ó Vou deixar ele passar, olha o jeito que ele passa Eu acho que é uma bandite Vamos ver se eu Se não sei ali, vai aguentar ou não Os dois retomando junto, ó Os dois retomando junto, ó Olha as varas dela, ó Caralho, maluco É um maluco aqui do meu lado Vai tomar 200, galera Nas curvas, galera, ele não consegue chegar perto de mim, tá? Olha, já diminuiu lá, ele não... não sei se é imperícia dele, não sei Enfim, mas ele não consegue Nas curvas ele diminui, ele vem deitando, pegando as duas faixas Mas não tem nem... chega nem perto de mim Então adianta, ó Ficou lá atrás, ó Aí nem adianta eu ficar pisando porque não... Aí vocês viram aí Os dois arrancando junto Caralho, parecido, hein, véi Só me confirma se é uma bandite, quem sabe aí, ó Passou de novo Eu de verdade não sei Mas, ó Eu acho que é uma bandite, galera O Ronk é bonito Não sei se é 700, 800 Mil não é, porque ela é pequena Ela não é tão grande, não Legal, eu gosto quando é moto Os caras de moto são vida louca Agora é ruim quando ele corta os caras Não tem o que fazer, né, galera? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o Ronk dela aí É um Ronk bem estridente Como se não fosse nem 4 cilindros, a porra Como se fosse 3, sei lá Pisou ele Chega muito fácil Ó, como ele se mata pra fazer as curvas A gente tá aqui Eu tô com um Ronk de boa Ó Vamos lá atrás dele Ó, agora vocês vão pegar na curva Como ele não consegue fazer muito rápido a curva Qual a diferença? E é que eu não tô indo nem muito forte Ó Tranquilo demais, ó Fazendo assento Ah, ficou lá atrás Aí não tem graça Dá uma adrenalina do caralho, velho Porque assim, eu fico com medo de derrubar o cara, velho Porque É foda, né? Moto, não tem o que fazer Moto caiu, fi É Cachinha em vela preta Aí foi Ele vem de novo, galera Aí Eu queria saber de verdade Que moto é essa? Ixi, eu nem tô em Moto Sport Vou botar em Moto Sport Tô só em câmbio em S Vou botar no Moto Sport Deixa eu pegar a reta aqui Que eu tô com a outra mão Ah Anda, bicho A bichinha anda Quando estica aí Eu queria saber que moto é Ele vai passar aqui pertinho agora, ó Acho que vai dar pra ver que moto é Vou tentar passar mais devagarzinho, ó Pra ver Vocês conseguem ver aí que moto é? Aí, ó É uma Suzuki Agora deu pra ver que é uma Suzuki Eu acho que é uma Bandit mesmo Agora tá em Sport Pisou ele Ah, menino Agora eu tô sentindo a diferença Véi, esse carro no Moto Sport Que moral, velho Olha aí, ó O jeito que a gente vai engolindo, ó Ó, vou cortar por fora ele, ó Ó, jeito, ó, jeito, ó, jeito Ó, jeito Anda demais Vou botar um pouquinho de aqui pra nem ver como é que tá aqui Se eu vou botar os mostradores aqui Não dá pra se ver não, não Carro Carro, caralho Ixi, passou aqui, né? O louco, ó Não sei nem onde tem meio ratado Sem mais de nada Pode ir, filho, pode ir, vá Vá, pode ir Vá Isso Tá bom É bom ficar escutando o ronco Aí o jeito do cara Não dá não, tio Respeito Ali Ó Ó Ó Tirou o pé Ah, botaria Já tava ligando aqui Já atrapalhou meu vídeo Ó Estou retomando agora Olha aí o jeito Fico com medo de derrubar ele Dá um cagaço do cara aí Vou ter essa visão aqui mais perto Espero que tenha gravado a primeira parte do vídeo Vou ter essa visão mais perto aqui pra vocês terem noção como é Ele vem deitado aqui atrás É porque eu não consigo mostrar pra vocês Tá atrás de mim Essa estrada Que é boa pra correr, hein Vou esperar ele vir de novo Tenho medo só de buracos Só isso Arrinha ele Que nem o louco ali agora Vai passar embalado Pisa logo Senão ele vai passar embalado de mim Se passar embalado não pega mais não Vai, tio Pisa Pisa, tio Arrinha ele Aí, ó Nossa, olha o Play 2 top aí Acho que ficou pior desse jeito aqui Tá bom, né galera Brincadeira já Agasta um gasolina que é só uma porra Vou voltar no outro modo aqui Aí, agora sim Melhorou Tá indo mesmo Ô, velho É uma bosta, hein Gravar e dirigir O que é que você passa Porque não adianta eu ir na frente Eu não consigo gravar nada Quem é esse, mano Olha ele, ó Isso aí Ó Ó Ó Agora é tchau, filho Adeus Vai ficar lá atrás Tchau Ó Caralho, velho Tá dentro da lei Fazer uma curva Dos centos com a porra Com a mão Você tá doido Ô, para disso Chega Tá bom Vamos dar merda Tá brincando Todo mundo já se divertiu Já Pronto Bom demais Bom demais O cara passa Vou dar uma buzinadinha Pra ele ver que a gente tá Tá de boa também E fim de papo Acabou a brincadeira Só que dá Porque Ficar uma tenta também Ficar Frescando demais Também Já era Acaba dando sorte pro azar Mas é isso Tá bom demais Tá diminuindo aqui Ver se o cara Não sei nem se eu tô mais Na estrada certa Ele vai passar Que nem uma bala Não vai dar nem pra Ó É isso aí galera Valeu motoca Foi top aí O acelero Não deu pra motoca não Mas Na retomada Andaram muito 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 parecido Bem parecido Muito bom Gostei do desempenho Depois vocês me falam aí Que moto é essa Eu sei que Eu acho que é uma bandite Eu posso estar falando besteira Porque eu não sou conhecedor de moto Eu mal conheci carro Mas ainda de moto Beleza galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curte, comenta Se inscreve no canal Até a próxima aí Fui